Ele quer falar assim, uns tem uma opinião, outros tem outra, na verdade uns estudaram direito, outros não estudaram ainda, é simples assim. Um dos argumentos pra dizer que Jesus não existiu, é porque não há, tirando a citação do Flávio, Flávio José, é que não há nenhuma citação mais sobre Jesus. Mas não havia naquela época de uma pessoa normal. Mas tem. Não, tem poucos. Mas pode ser burra a minha pergunta, mas existe a certidão de nascimento, como tem hoje, Jesus nasceu em tal lugar. Não pra massa, não pro povão. Não, mas a gente teria acesso a isso? A gente não tem esse tipo de coisa. Ah, porque o povão não tinha esse tipo de coisa. Até uma coisa que assim, por exemplo, nome das pessoas, pessoa do povão, assim, é fulano filho do ciclano, não tinha nem direito sobrenome muito. O jeito que é hoje é bem recente. Hoje no Brasil, mais de 90% da população é alfabetizada. Naquela época, de 1 a 3% das pessoas sabiam escrever o próprio nome. Então, o fato de Jesus ser citado no primeiro século, depois no segundo, isso mostra que ele, sendo um homem da classe trabalhadora, que não tinha dinheiro, não tinha nenhuma posição no governo, ele ser citado, ele foi um cara especial de alguma forma. Relevante. Relevante de alguma forma. Então, mas ó, mas vamos lá. Qual que é a questão que você tem que entender? Jesus não é um governador, não é um rei. O Herodes, que é o Herodes o grande, que construiu metade das coisas da época romana, que você vê em Israel, tem 13 construções gigantescas. O cara, ele era o máximo. Não tinha nenhuma prova arqueológica da existência do Herodes. Até que os caras descobriram o lugar onde ele foi sepultado. O Herodes. O Herodes, o grande Herodes. É, a gente tinha... Então, o que eles acharam? Acharam a garrafa de vinho do cara. O que era escrito do Herodes. Lemele. Aí apareceu lá. Não tinha do... Se perderam no começo? De Herodes o rei. A arqueologia nova. Então, não tem a prova concreta. Agora, Jesus, não tem como ele ter deixado um palácio, porque ele não era, ele vivia lá. Mas o que a gente tem é uma farta documentação textual. É aquela história. Em arqueologia, você tem documento não textual. Ah, um anel do fulano. Uma pequena inscrição de algo. Ou mesmo, um documento não textual, você tem, por exemplo, o pé de alguém crucificado com um cravo enfiado. Você encontra. Em 1968, o crucificado de Givad Hamitvar. Então, você encontra. Você não vai poder dizer que aquilo ali é Jesus crucificado. Mas você encontra essas coisas. Agora, você tem documentação textual. Documentação textual é o quê? Putz, um texto razoavelmente longo. Um fragmento de texto razoavelmente longo. E que você consegue, mais ou menos, datar. E você tem uma noção de conteúdo daquilo. Quando você vai para esses documentos textuais, e você data esses documentos textuais, e você vê a abundância de documentos textuais, fica muito difícil você dizer, ah, esse Jesus aí nunca existiu. Porque quando você imagina o cenário daquelas pessoas recebendo aqueles textos, não tem como ele... É que Jesus não pode ter sido inventado. Esse que é o problema. Também tem isso. É, do nada inventar. Você tem um monte de coisa escrita sobre o cara, e aí esse cara nunca existiu. Como assim? Aí você vai analisar esses documentos, toda a pertinência dos documentos, do ponto de vista da cultura, da sociedade. Que, aliás, os estudos mais profundos sobre isso, aconteceram nos últimos 50 anos. E o detalhe é o seguinte, o judaísmo tradicional não reconhece Jesus como a tradição cristã. É. E hoje, você tem, por exemplo, um experto que era um gênio de mão cheia, chamado Davi Flusser, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse cara escreveu um dos melhores livros sobre Jesus que jamais foi escrito. E o que esse cara diz? Ele diz assim, Jesus foi um rabino, um indivíduo que viveu dentro do contexto judaico a vida toda, e ele nunca quis criar uma nova religião. E o que ele diz? Não tem nenhum sentido você negar a existência de Jesus. Ele não acredita nas... Ele não é um messiânico, né? Ele não é um messiânico. Nada, mas ele é de perto. Ele não acredita em nada da teologia cristã. Da espiritualidade. Da espiritualidade. Ele tem uma perspectiva judaica. E assim, em Israel, eu converso com judeus ateus. Se você falar pra ele, ó, Jesus nunca existiu, o cara dá risada. É? Não faz sentido. Porque todos acreditam. Porque os caras estão lá adiante. Tem umas peças no museu. Eles têm as coisas pra verem, entendeu? Agora, é claro... A questão com judeus não é se ele existiu ou não, mas é a... Se ele é messias ou não. Se ele é messias ou não. É cool.